Olá meus amigos do Youtube Bem vindos ao outro episódio do Borderlands Eu tenho de descer isto? Como é que eu faço isso? Esse é o barulho que faz um comboio não um barco Ah? Um traço Então Ficamos aqui? Ah bom Vamos mudar de sitio E coisas E tal Número 1 LADYES OBVIOUS Número 2 Dudes Mas hideous ones Nós estamos falando morbidly obese Nós estamos falando body odor Nós estamos falando acne scars Nós estamos falando acne scars Nós vamos tomar uma olhada E aí 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 Olha aí Bem, eu... Não, não, eu não... Associação é o limite. Você pode ficar em casa. Eu vejo você! Legal. Por que você não vai voltar para o seu campo? Oh, boa ideia. Eu acho que vamos voltar para a nossa... Mãe! Pandora é um lugar violento e perigoso. A Associação é um pouco menos. A Associação é um carro para chegar à cidade. Acha na Kedja Line. Estão despejada! Espero que tenhas gostado do meu presente. Eu acho que nunca tenho a minha vida ao máximo. Está sempre bem cheio. Não interessa! É muito bom! Não vai ir. Não vai que acaba. Uma torre, isto é feio Ok, não consegui evitar Tentei, tentei Precisámos para fazer isto outra vez quando chegar lá Mas são pormenores Vamos lá, falta muito Sensação, missão Oh, 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 oh Aí tu de embora Tu vais embora, tu vais embora, tu vais embora Tu vais embora Wow Unauthorized fuser up in my grill You trying to hack my catch-a-ride? Uncool, bro Uncool For nada Fantástico He's locked this station to prevent the bandits from using it But I'm reading an inactive hyperion bot in the bloodshot camp If you can attach its interface adapter to the catch-a-ride I can hack the machine and get you a car Eu quero um carrinho Bonitinho Ok, vamos matar coisas Porque ué Porque ué Porque ué Porque ué D'está com o De ver Não Tent Trata Não 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 Sim Não Não! O que é que eu vou fazer? Opa! Ah não! Não! Eu acho que é um maninho! Ninguém vai bater em mim, é um maninho! Você pode acessar o adaptor para o Cato Ride, e eu vou deixar uma feria gratuita. Ok. Então... Rescinding Lockdown O que é a sensação? O que é a sensação? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado por usar o scooter. Catch a rap, b****! É um charmer, esse é. Você deveria ser capaz de digistratar um carro de qualquer... O que é isso? Agora, vamos para a Saint-Gerri e encontrar Roland. Não tem um encontro que o Valt Hunter que tirou o pés de Jack e a lift. Ele está escutado! Ele está escutado! Yes! O que é isso? Eu tenho E ai há muita dignidade que tu tens A ter um cavalo chamado Bud Stallion Tomas Nós somos todos difíceis Eu quero Eu acho que isto é uma coisa muito Fantástica Itali Ah está ali uma à frente Vamos lá Vamos ver se um deste chega lá Eu levo isso com um cincinho A hora de mostrar que não sei a conduzir perfeita a meta Vamos 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 Toma aquela Toda a gente tem que ver com esses lados O que faz? BOOM Opa Opa Ficar assim em tudo Olha com as armas diferentes que eu tenho Um Decidência Vamos 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 Sim Vamos 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 Mas agora eu preciso de sua ajuda Minha menina me diz que o Corporal Reese não retornou o corpo de poder que precisamos Para manter as cidades de cidades Vamos voltar para o Sanctuary E você terá o nosso lugar e os Raiders Ok Rolands contatou-te? Bom, escute o que ele diz Ele pode nos ajudar a alimentar o Jack Ok Onde está a manhã? 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 Que coisa! E o amigo Que eu gosto muito e quer matar E eu digo isso com sensação e sentimento Ele é É aquela coisa Aquela coisa que todos amam e gostam Agora a gente tá... Tchau, caralho! Hala! Não! Não! Ok Arme mais a conçá-la, vou usar contra esses caixinhos Vamos só Se gostam mesmo Vamos lá Toma Se a questão Passar esta ceninha aqui Tivemos o poder coro dos caixinhos Colocou a ponte Estou morto Vou perder eles no marrofielde O Rhys está em problemas? Sabe, estamos espantados no vaso Encontre-lo, soldado Onde é que são soldados? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh O que é o maluco? Ah 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 Que não era conseguir ter te morto no ar Seria muito badass I feel more badass Sou badass E não tenho E não tenho Uh, tenho bastante Quero isto Quero isto Quero isto Isto Quero O 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